Miguel Gonçalves e Rui Pinho, sociogerentes do ginásio Aquafit, voltaram a realizar este ano a 2ª Gala Solidária Aquafit. A 2ª edição voltou a reunir clientes e funcionários no auditório da Junta de Freguesia de Sequeira, onde decorreu algumas demonstrações das diversas modalidades praticadas no ginásio e entrega de prémios. Este ano tivemos duas novidades, foi a aula com as grávidas e a demonstração do treino personalizado, que apesar de ser novo na gala, não são atividades novas no Caafit, faz parte do nosso trabalho, do nosso dia-a-dia. Hoje foi só para mostrar um bocadinho daquilo também que nós fazemos e que está escondido, que às vezes as pessoas não conhecem e nem imaginam que existe. E quantas demonstrações é que decorreram esta noite? Tivemos por volta de 14, se não me engano, se bem que gostaríamos de ter mais, tínhamos muito mais para mostrar, mas o tempo é muito limitado e não dava para mais. Foi mais ou menos como no ano anterior, as pessoas aderiram bastante, tivemos o auditório cheio mais uma vez, portanto, ficámos agradados e já vamos amanhã começar a preparar o próximo. A vertente solidária deste ano, na segunda gala da Aquafit, esteve relacionada com a Junta de Freguesia de Sequeira. Eles cederam-nos este espaço e nós, em conjunto com eles, e combinado também com o Presidente da Junta, ele sugeriu e pediu-nos para ver se este ano, se nós podíamos aderir à comunidade de Sequeira e aquilo que conseguíssemos adquirir, que está aqui atrás de nós, a ver se podia ser distribuído aqui por Sequeira e pelos meios necessitados aqui de Sequeira. Se chamava Santa Maria, ela ganhou um ano grátis no Aquafit, livre acesso. Ela não é cliente, é irmã de um cliente nosso, que fez companhia aqui à gala, e sei-lhe o ano grátis, estamos abertos, porta aberta, que ela venha usufruir desse prémio que ela teve agora. Somos diferentes, não somos melhores nem piores, mas somos diferentes. O nosso objetivo, o meu e aqui do Miguel, sempre foi, desde o início, desde o primeiro dia que nós começámos aqui com este projeto, sempre foi transformar isto no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho. Nós vivemos disto, nós trabalhámos para o sucesso do Aquafit, mas também quem tem atrás de nós, quem nos segue, quem navega neste barco, quem nos ajuda e quem colabora connosco, também tem que seguir um bocadinho aquilo que nós pretendemos, é saudável e nota-se aqui quando nesta demonstração agora, nesta coreografia, o ensaio foi um dia e saiu o que saiu, e é fantástico trabalhar com eles. A noite terminou com uma homenagem ao staff do Aquafit, com a apresentação de cada elemento e uma dança coletiva. Os bens alimentares reunidos para o evento solidário foram entregues à Junta Freguesia de Sequeira, que irá distribuir pelos mais desfavorecidos da freguesia.